Mostrar pra vocês agora Uma agricultura diferente Talvez um fato inédito Eu fiz aqui no meu quintal É um único só de pé de jurubeba Plantei o pé de jurubeba aqui Pé de jurubeba Plantei daqui, eu clonei Fiz o enxertia de giló Lá Giló Berinjela Tá vendo? Giló, berinjelas bonitas E tomate Bastante tomate aqui Tomates bonitos, graúdos Viu lá? Bastante tomate aqui Em cima Pelos lados Tomate bonito Pois é, é um único pé de jurubeba A enxertia funciona Aqui tá o tomate Aqui ó A gaiada jurubeba aqui Tá o pé de tomate Aqui, tá vendo? E aqui Tomate cereja Tomatinho cereja Pequenininho Tomate cereja E aqui é o giló E aqui é o giló Enxertia de giló 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 Aqui ó É no giló E aqui é a berinjela É uma agricultura diferente Alternativa No pé de jurubeba Eu deixei esse galinho de jurubeba também Deixei esse broto aqui Tá cheio de jurubeba lá em cima E aí, jurubeba Pois é, aqui é o 4 em 1 4 em 1 é isso aí Tomate Berinjela E giló Valeu Hehehe E aí E aí E aí O que é isso?